Fala galera, beleza? Meu nome é Ivan Freitas, hoje estou aqui mais uma vez no estúdio Cavalar com meu amigo Reni, para mostrar para vocês a minha nova maravilha aqui da Carroza Guitars, modelo Scarlett da Carroza, na qual eu idealizei junto com o Alexandre, não o modelo, mas a guitarra em si, essa guitarra. Bom galera, essa guitarra eu pensei na verdade totalmente nos anos 80, em trazer realmente essa época através dessa guitarra, porque é uma época que eu considero a época mais mágica da guitarra, nos anos 80, na qual mais me influenciou a tocar, foram os guitarristas dessa fase, dessa época. Então galera, vou mostrar para vocês aí, essa guitarra mais detalhadamente é para vocês verem, ela tem o corpo em frejó, ok? A madeira toda brasileira dessa guitarra, o braço dela em marfim, ok? Os traços de inox, as tarraxas são o Gotô, ok? A ponte também Gotô, os potenciômetros Gotô, chave seletora também, as molas, toda Gotô, certo? As ferragens da guitarra, ok? Os captadores são Malagoli, tá? Custom 84 no braço, aliás, Custom 84 na ponte e o Custom 59 no braço, tá ok? E agora eu vou fazer um som para vocês com ela, para vocês conferirem aí, tá? De maneira bem livre, para vocês conferirem o som real dessa guitarra, beleza galera? Vamos lá, vou mostrar para vocês primeiro o captador da ponte, tá ok? Que é o Custom 84, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Agora vamos para a posição do meio dos captadores, ok? Usando os dois ao mesmo tempo, dá um som um pouco mais de Stratocaster, né? Mais estalado um pouquinho, ó. Tchau, 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 tchau. Beleza, agora vamos para o captador do braço, ok? Custam R$ 59,00, vamos lá. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Um review bem objetivo mesmo, ok? Para vocês conferirem o som da guitarra. E agora, fiquem com essa sonzeira final aí, para mostrar o poder dessa guitarra para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima. E agora, fiquem com essa sonora. E agora, fiquem com essa sonora. E agora, fiquem com essa sonora real. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri